No stand da Volvo também, somente com veículos no seu chassi, aqui já é um, você tem ideia, já é uma motorização em chassi daquele ônibus ali, veículos DD da Estabuz, já é um Volvo B500 DSR Euro 6, padrão totalmente novo para o mercado brasileiro E demonstrando aí, somente o chassi, para quem conhece o ônibus, somente daquela forma ali, já encarroçado, aqui temos o chassi Euro 6 da Volvo, somente o chassi aí, para a galera que gosta E esse vídeo aqui eu vou fazer, para um dos nossos melhores eletricistas que temos lá na Águia, meu amigo aí, parceirão Gilberto, mostrando para ele um pouquinho Ele que é um cara, que é amante da Volvo, uma chavezinha aí, Volvo Levantador de carroceria, ajoelhamento, auxílio de rampa, aliviador de truque, descarga Aqui ó, esse pedal aqui é para você ajustar a coluna direcional do volante, que fica aqui uma dica importantíssima, não façam isso com o veículo em movimento Mais um vídeo demonstrativo aqui no canal, mostrando aí para vocês um pouquinho de como está sendo a nossa feira aqui, curtindo o nosso evento E sempre procurando trazer novidades para vocês, a parte de trás aí dos pedais, tanto o pedal do freio Incionamento do freio a ar, quanto o pedal de acelerador, o seu rolamento aqui embaixo Coisa que a gente não vê, né, no veículo produzido ali Lembrando mais uma vez, tá pessoal, esse chassi aqui ó, demonstrativo, ele é o mesmo que está equipado naquele ônibus ali Euro 6, B510R Beleza galera? E aí mais um vídeo demonstrativo aí Bora dessa vez Do chassi da Volvo Volvo que sempre é qualidade e segurança no mercado aí Rodoviário, seja de passageiros ou de cargas Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, a gente encerra por aqui Até o próximo vídeo aí Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comente aí o que achou das novidades, o que você espera Das novas mercadorias que estão vindo aí no mercado Seja carroceria Volvo Oh, perdão, carroceria, meu Deus do céu Seja aí, da motorização Volvo, motorização Mercedes, Scania, Volkswagen Deixe aí seu comentário pessoal É sempre bom aí, sempre muito bacana interagir com vocês Valeu? Tem arbeiten vocês Tchau